Olá, muito bom dia a você de casa a partir de agora. Aumenta o volume da TV, pode chegar, fica com a gente. Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro. Como passou rápido esse mês, né? Tá voando o ano, na verdade. Demais, já tá acabando. E olha, o programa tá só começando. Então fica com a gente até o meio-dia e dá só uma olhadinha no que a gente preparou pra essa segunda-feira. Vamos mostrar um projeto que incentiva crianças e adolescentes a escreverem sua própria história e fazer parte de um livro. E no Cozinha Lucrativa, hoje você vai conhecer um pouquinho da culinária havaiana e aprender a preparar ao vivo um Pokéball. E ainda tem notícia do mundo dos famosos e jogo do meu tambaqui pra você ganhar prêmios. É isso mesmo. Então já vai ligando pro telefone 21 23 10 20. Daqui a pouquinho nós vamos atender ligação e você pode levar prêmios pra casa. Lembrando que você também pode participar conosco pelas redes sociais. Tem o nosso Facebook, que é Magazine TV Acrítica. E tem o nosso Instagram, arroba TV Acrítica Oficial. Curte, comenta, deixa a sua sugestão, tá bom? Vamos começar então o programa desta segunda já com as notícias do dia. Ludi, qual é o primeiro destaque de hoje, hein? Ô oportunidade de emprego. Pra você que está desempregado e tem o curso de operador de máquinas, olha só essa oportunidade. O Cine Manaus faz uma pré-seleção pra 10 vagas. As inscrições devem ser feitas até hoje, dia 30 de outubro. E os candidatos devem levar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, certificado de reservista no caso dos homens e tudo isso precisa ser levado no Cine Manaus Cidade Nova, que fica na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. Se você quiser mais informações, pode entrar no site maisemprego.mte.gov.br. Boa sorte pra você, que se você tem esse curso, tomara que consiga essa vaga. Todo mundo procurando um emprego pro fim do ano, né? E agora a notícia pros usuários do programa Bolsa Família. Agora vocês passam a contar com mais uma unidade descentralizada pra atendimento no Cadastro Único, lá na Galeria dos Remédios. O Cadastro Único é aquele instrumento de coleta de dados e informações que identifica as famílias de baixa renda no país. Lembrando que devem ser cadastradas aí no Bolsa Família as famílias que têm renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essa subcentral que vai funcionar lá na Galeria dos Remédios vai de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E lá vão ser oferecidos serviços como inclusão, processo de atualização e verificação de auditoria. A previsão é que esse novo posto atenda 300 pessoas por dia. Então agora vai facilitar pras pessoas que têm o Bolsa Família que precisam atualizar ali os seus dados esse novo posto na Galeria dos Remédios. E a notícia agora vai pra nós, pedestres. Todos nós acabamos sendo pedestres em algum momento, né? O DETRAN decidiu que os pedestres e ciclistas também têm que pagar multa. Pra quem tá acostumado a atravessar a rua fora da faixa olha só, cuidado, porque agora pode pesar no seu bolso. Nas principais avenidas da cidade essa é uma cena comum. Apesar da passarela a alguns metros de distância muita gente se arrisca entre os carros para chegar do outro lado da rua. Mas agora o pedestre que comete essas infrações vai ser multado. O DETRAN estabeleceu que quem for flagrado atravessando fora da faixa de pedestres ou de passarelas vai pagar uma multa de R$ 44,19. O equivalente a metade de uma infração leve. Para alguns a determinação não agradou. Porque a gente já paga vários impostos. Ainda paga mais multa pra gente atravessar a rua e já é demais o que eles querem, né? Tantas coisas pra eles fazerem aí, tá com a multa do pedestre, isso aí é absurdo, né? Mas tem quem concorde com a medida. Eu acho que é certo. Porque a gente como um pedestre, cidadão, a gente tem que também respeitar as regras daqui também. As pessoas vão atravessar a mãe na faixa. Vai ter mais consciência, né? Ela também se estende para quem anda de bicicleta. Além de uma multa de R$ 130,00, os ciclistas que não respeitarem os locais determinados de circulação ou conduzirem de forma agressiva, podem ter o meio de transporte apreendido. A autuação vai ser feita por meio de uma ficha contendo os dados pessoais dos infratores. Para quem tiver carteira de motorista, a multa pode ser recebida pela internet. A medida só deve entrar em vigor dentro de 180 dias. Lembrando que o principal objetivo é garantir a segurança, né? Do pedestre e também do ciclista. E o Manaus Trans deve fazer as fiscalizações aqui na capital e ele informou que vai preparar os agentes para realizar esse trabalho. Mas antes, claro, vai intensificar as orientações da campanha de conscientização para os pedestres durante 180 dias, que é o tempo, o período, para essa medida entrar em vigor. E agora a gente vai direto para o estúdio do Alô Amazonas conversar com o Wilson Lima. Chuva forte na manhã dessa segunda-feira e tiveram várias ocorrências pela cidade, não é isso, Wilson? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Lúdia. Foi uma chuva rápida, mas forte o suficiente para causar muitos prejuízos. Aqui no V8, um fio de alta tensão caiu sobre um veículo. Nós tivemos também registros na zona leste da capital. Lá no São José, uma academia foi destelhada. Essa situação também aí é no São José. Uma árvore caiu próximo a essa policlínica. Aqui na jornalista Humberto Calderaro Filho, o estacionamento, olha aí, a estrutura do estacionamento de um hipermercado desabou, caindo sobre alguns veículos. E em alguns locais, olha só, granizo foi registrado, né? Queda de granizo. Aqui na Universidade Federal do Amazonas, no bairro do Coroado, ali no bairro Grande Vitória, destaque também no portal acritica.com, essa situação. E o curioso é que, acho que foi mais ou menos meia hora de chuva, né? Uma chuva muito forte, mas que já trouxe vários prejuízos. E eu vi que a previsão para a semana inteira é de chuva todos os dias, inclusive no fim de semana. Exatamente. Há uma probabilidade de 80% de chover todos os dias até o fim de semana. E a gente vai falar sobre a morte de um policial militar que aconteceu no fim de semana. O Marcelo Chaves, de 34 anos de idade, que era lotado na 18ª Cicom, estava lanchando no fim de semana. Estava aí nesse estabelecimento comercial, é uma lanchonete na Cidade Nova. Quando os bandidos chegaram, né? Anunciaram um assalto, aí o policial militar reagiu e foi atingido com tiros nas costas. Ele chegou a ser levado para o pronto-socorro Platão Araújo, foi submetido a procedimento cirúrgico, mas não resistiu. Os suspeitos ainda não foram localizados. Parte dessa ação foi filmada aí pelas câmeras de vigilância. E aqui a gente já está fazendo um apelo para quem tiver qualquer informação sobre esses criminosos que praticaram esse assalto e acabaram tirando a vida desse policial militar. Entra em contato com a polícia, liga para o 181 ou para o 190. Wilson, também teve um caso absurdo que eu vi hoje pela manhã no portal, a crítica de um avô que violentou a neta, não é isso? É, exato, Lud. Inclusive, filmaram o momento em que ele abusa sexualmente dessa garotinha de 7 anos de idade. Aconteceu lá no bairro da Compensa. A gente teve acesso ao vídeo, né? E disse assim, ó, eu trouxe aqui o vídeo e a gente tem acesso também para entender a gravidade da situação. Eu preferi não ver, viu? Porque, pelo relato, é um negócio muito nojento. E aí o que aconteceu? O avô estava tomando banho com a criança enquanto os pais haviam saído. E aí a criança começou a gritar. Um vizinho subiu ali na parede para saber o que estava acontecendo, deu uma olhada, na verdade, pelo basculhante e começou a filmar a situação. E aí, depois que foi comprovado que ele estava abusando sexualmente dessa garotinha, os outros vizinhos também se aproximaram, perceberam a situação, deram a volta, invadiram a residência e espancaram muito esse senhor de 64 anos de idade. Isso aconteceu no sábado à noite. Ele foi levado para o pronto-socorro e lá segue internado. Um absurdo. Bom, mais informações daqui a pouquinho, logo depois do Magazine. Abrão, que é com você, Wilson? Obrigada. Até já o meio-dia. Até já. E olha, o programa está só começando e agora tem novidade para os torcedores do Caprichoso. Não é isso, Nath? É isso mesmo. Gente, a temporada bovina já começou do lado azul, viu? Nesse fim de semana, aqui na nossa cidade, foi dada início a primeira fase do processo de escolha para as toadas de 2018. E os torcedores também participaram dessa votação, que inclusive foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. E a gente acompanha agora na reportagem. Olhos e ouvidos bem atentos. No telão, as letras das toadas que podem fazer parte do CD do Foi Caprichoso, que em 2018 vai levar para o bombódromo o tema Sabedoria Popular, uma revolução ancestral. A escolha das toadas aconteceu neste fim de semana em um hotel da Zona Sul de Manaus e contou com a participação de artistas, convidados, além da diretoria do Touro Negro. Este já é o quarto ano consecutivo em que o sistema de votação eletrônico é utilizado para escolher as melhores toadas do Boi Caprichoso para o próximo ano. Aqui, 16 jurados estão avaliando 82 toadas através deste aplicativo, que segundo a diretoria do Boi Bumbá Caprichoso é totalmente seguro. Primeiro a velocidade, porque é um processo eletrônico, é um processo digital. A gente coloca o sistema de votação nos tablets, nos celulares dos próprios jurados e faz a votação e a parte de segurança, porque é chaveado, cada jurado tem sua senha e faz a votação de forma rápida. No final também a questão da apuração, que é muito mais rápida, instantânea. As notas lançadas estão gravadas no nosso banco de dados, já vai aqui, já vai para a nuvem, fica seguro também. E acabou aqui a votação, a gente só clica num botãozinho ali, já aparece toda a classificação, todas as notas dadas, todas as médias e já indica quais são as classificadas ou não para a próxima fase, que é a audição pública em Parintins. A gente está escolhendo somente as toadas genéricas. O que a gente chama de genérica? São aquelas toadas de galera, de item, entendeu? De marujada, de pajé. E as toadas que são estratégicas, aquelas toadas de lenda, ritual, figura típica, elas ficam a cargo somente do Conselho de Arte. O Conselho de Arte sabe a temática que o Boa vai apresentar. Para os jurados, escolher as toadas com a ajuda da tecnologia torna o processo inovador. Uma votação completamente inteligente. E parabéns ao Caprichoso, exatamente parabéns para nós, por essa escolha tecnológica e muito funcional. E os torcedores também participaram da escolha das novas toadas pelas redes sociais. Isso porque o evento foi transmitido ao vivo pela internet. O torcedor do Caprichoso é um torcedor atípico, é um torcedor muito crítico. Então ele participa diretamente de tudo que o Caprichoso faz. Fomentando, falando das toadas, dizendo o que gosta e o que não gosta. Não só o torcedor da capital do Amazonas, como também direto de Parintins. Direto de Parintins e de todo o Brasil, né? Porque em todo canto desse país a gente tem torcedor do Caprichoso. Esta é a primeira fase para a escolha das toadas do Boa e Caprichoso para 2018. Segundo a diretoria, a segunda fase acontece em Parintins no próximo dia 4, com a participação dos torcedores. O detalhe é que os 100 primeiros que chegarem no curral do Boi Caprichoso terão direito a voto. Todas as pessoas que fazem parte do Boi como Conselho de Arte e algumas pessoas forem escolhidas para ter essa diversidade, né? A gente pegar uma pessoa de cada estilo que tem dentro do Boi para que ele escolha a toada, para que ele não fique resumido só ao Conselho de Arte e ao presidente e ao vice. Aqui não está sendo julgada a amizade, aqui não está sendo julgada a pessoa mais próxima do presidente ou do jurado. Está julgando sim o que é melhor para o Boi. Bacana, né? Toda uma preparação. Vocês estão vendo aí que o Boi Caprichoso já está começando a ver as toadas para o ano que vem. E olha que a gente ainda está em outubro, né? Mas é assim mesmo. É quase um ano antes que eles já começam a pensar no próximo festival. E olha, do Boi Bombar para o rock. Porque, gente, nos dias 4 e 5 de novembro acontece o primeiro Moto Rock Festival aqui na nossa cidade. E eu estou recebendo aqui o Marcelo Monteiro, que é radialista, que vai falar um pouquinho desse evento para a gente. E o Anderson Moura também, que é o produtor desse evento. Um evento muito bacana. Sejam muito bem-vindos aqui ao Magazine, viu? Obrigado, Nath. Oi, Natália. Bom dia. Bom dia. Para a gente começar falando, é a primeira edição do Moto Rock Festival aqui da nossa cidade. Como é que foi essa ideia de fazer um festival desses aqui? E o que é que vai ter? Oi, Nath. O seguinte, para vocês, pessoal de casa, é um evento que a gente está buscando para renovar, como se diz, renovar o entretenimento aqui em Manaus. A gente não está focando só no show nacional, mas sim no entretenimento famosado, o festival para vocês. Ah, você está falando de show nacional, então o pessoal que está em casa está querendo saber quais são as atrações que vão ter por lá. Vamos lá, Marcelo. Muito bem, Nath. Vai ter CPM 22 no Headline. Vai ter o Digão dos Raimundos, o Marcão do Tchalebral Júnior e o Egípcio do Tijuana. Mais nove bandas locais, cada banda local com um especial. Vai ter o especial Pete, Vanessens, Bon Jovi, Guns N' Roses e outros aí que agora eu não estou lembrando, mas são muitos especiais que vão ter nessa noite. Bacana, ainda vão ter as bandas locais também por lá, né, Marcelo? A gente começa a partir das três da tarde o evento, a partir das cinco da tarde a primeira banda e vai até as cinco da manhã, não é isso, Anderson? Correto, é isso mesmo. Aí as pessoas podem comer lá também, vai ter food truck, como é que é? Isso, Nath. O entretenimento lá, o seguinte, não só o show, não só o entretenimento, vai ter o quê? Praça de alimentação para vocês, fruit trucks, vai ter o quê mais? Vai ter espaço tatuagem, espaço salão, bazar também, né? O bazar, pra quem tiver que comprar alguma coisinha lá, alguma lembrança do próprio motohok. Um super evento, então. Muito grandioso. Fiquei sabendo, alguém me contou também que vai ter esporte radical, é isso? Sim, sim, sim. Vai ter o tiro laser, cara, pra quem gosta de adrenalina, vai ser muito legal. Não só isso, mas vai ter brincadeiras, vai ter o quê mais? Vai ter espaço com música eletrônica também, que é importante falar. Open bar também, né? Pra quem adquirir o ingresso. E o bem bar no espaço VIP também vai ter. E uma coisa, pra quem gosta de camarote ou VIP, uma coisa que a gente tá renovando aqui em Manaus, o seguinte, pra quem tá querendo comprar o camarote, o camarote fora a camisa personalizada do evento, a gente tá trazendo novidade, que é o quê? Quem adquiriu o ingresso, o passaporte do camarote vai tá ganhando mil milhas. Nossa! Uma coisa inovadora aqui pra aquele velho ditado, quem quer ganhar mil milhas, é, compra o ingresso. Tem que gastar três mil reais que foi no cartão de pé. E olha que bacana, você compra o ingresso, você participa desse super evento, vai curtir shows nacionais, tem fã de truck pra você ali se deliciar com várias comidas gostosas, tem também bazar, tem esporte radical e você ainda pode ganhar mil milhas em passagens aéreas. Gente, esse evento tá bom demais, né? E outro detalhe, Nath, vai ter os motoclubes, os principais motoclubes também estarão lá fazendo exposição, gicana de motos, não é isso, Anderson? Correto, é isso mesmo, Marcelão. A gente pode esquecer, esse evento é pros motociclistas. Que legal. Aqui em Manaus tem na faixa de 40 a 70 motoclubes, já montado, tudo organizado. E todos vão estar lá, vai ter a parte de exposição de motos, aquelas motos grandonas, aquelas motos de alta, baixa cilindrada vão estar lá. Cara, é pra vocês, telespectadores, pra, cara, prestigiar mesmo o evento, ver novidades de moto, muito bom, muito legal. Show de bola. Então, olha, pra você que tá pensando assim, poxa vida, quero ir pra esse super evento. Você pode adquirir o seu ingresso. Onde é que as pessoas podem comprar mesmo? Seguinte, o ponto de venda no sindicato, nas Óticas Veja, no Café Mola e no Manauara. Certo. alueingressos.com.br lá no site também. Pronto. E pra você, é claro, nosso telespectador que tá ligadinho todos os dias aqui no nosso programa, é claro que a gente não vai deixar você de fora. E temos aqui, olha, um par de ingressos pra sortear pra você, lembrando que existe um passaporte, tá, que você pode comprar, que ele é válido pros dois dias, ou seja, você entrou lá no evento no sábado, não joga fora, porque com esse mesmo ingresso você tem acesso no domingo. Então, a gente vai lançar aqui uma promoção. Bora? Vamos lá, Nath. Então, pra você que tá querendo ganhar aqui esse par de ingressos, acessa agora a nossa página do Facebook no Magazine, entra aí, a gente vai fazer um postzinho lá dessa promoção e aí você vai concorrer a esse par de ingressos pra curtir o primeiro MotorHockey Festival Manaus nos dias 4 e 5 de novembro, nesse fim de semana já, viu? Meninos, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Só pra falar que a MotorHockey, MotorHockey Festival Manaus tem a rádio oficial Jovem Pan, realização, Landara Produções e Eventos e Sindicato BBQ. Jovem Pan que tá presente, né, Marcelo Monteiro? E de manhã cedo Orlando tá sorteando Orlando Filho de 6 às 8 e no Jurassic Pan a gente tá sorteando também durante a semana em passaporte pro MotorHockey, Nath. Muito bem, então não vai faltar muita música, muita diversão aí nesse evento. Obrigada mais uma vez. E olha, daqui a pouquinho tem game do meu tambaqui pra você ganhar prêmios aqui do nosso programa e tem uma culinária bem diferente, né, Lúdia? Isso mesmo, é a culinária havaiana. Você vai ver como é que ela funciona. são tigelinhas que são servidas com frutas, legumes e peixes. Já, já você vai aprender a receita desse Poké Ball, que é assim que se chama esse prato, e conhecer a história de uma chefe de cozinha que tá apostando nesse tipo de culinária aqui em Manaus. Não sai daí, a gente volta rapidinho depois do intervalo. Tchau.